Sabe aquela sensação de que você tá precisando ir ao banheiro pra fazer cocô? Agora imagina você ficar com essa sensação o tempo todo. Você vai ao banheiro e não resolve, continua com aquela sensação. Isso é o tenismo. É aquela sensação desconfortável ou até dolorosa de necessidade de ir ao banheiro que pode persistir durante um tempão. Vamos lá, vamos dar uma olhada nas causas disso. Olá, me chamo Marcelo Werneck, sou coloproctologista em Belo Horizonte, São Paulo. Se é sua primeira vez aqui, lembra de se inscrever no canal e curtir o vídeo. Não custa nada e vocês me ajudam a fazer mais vídeos pra vocês. Clica agora aqui no joinha. Então, gente, tenismo, já pensou que coisa ruim? Você precisar ir ao banheiro, você vai e não resolve aquela sensação contínua. O que pode levar a esse quadro? Primeiramente, o tenismo a gente precisa diferenciar. Tem a sensação falsa e a sensação real. Sensação real é aquela pessoa que, de fato, tá precisando ir ao banheiro. Às vezes ela vai e precisa ir mais e, por isso, ela continua com a sensação de que precisa ir ao banheiro. Esse quadro seria muito associado a uma evacuação incompleta. A pessoa foi, mas não eliminou tudo e, por isso, persiste com o desejo evacuatório. Esse quadro, gente, primeira coisa, a gente tem que entender por que a pessoa tá tendo evacuação incompleta pra aí sim a gente tratar. Isso é mais fácil de entender, né, gente? Ela tá com vontade de ir ao banheiro porque ainda tem fezes no ré. Só que existem outras causas que vão levar a uma falsa sensação de vontade de evacuar. Então vamos entender o que pode causar esse tenismo. Eu trouxe aqui pra vocês uma imagem do canal anal. É uma reconstrução aqui mostrando as principais estruturas da região ali do ânus e do reto. Na região do canal anal, aqui nós vamos ter uma linha que se chama linha pectínia. Essa linha toda tortuosa aqui, ó. Essa linha é que vai perceber quando a gente tá com vontade de ir ao banheiro. As fezes vêm chegando do ré, vão tocar naquela região e isso vai dar o quê? O desejo evacuatório. Essa linha é capaz de perceber se aquilo ali são gases, são fezes líquidas ou fezes sólidas. E é por isso que, normalmente, quando a gente sente aquele desejo evacuatório, a gente já consegue diferenciar se vai ser o quê? Fezes líquidas, se tá com diarreia, se são fezes sólidas ou se são gases. Essa região, então, tem essa capacidade de perceber. Agora, qualquer coisa que leve a uma alteração dessa região pode causar essa sensação de tenesmo. Então, qualquer coisa que altere a sensibilidade local pode levar ao tenesmo. E o que pode alterar essa sensibilidade local? Qualquer inflamação, por exemplo, pode. Se a gente tiver um quadro de retite, que seria uma inflamação do reto, vai levar a uma irritação local ali que pode alterar essa sensibilidade, dando uma sensação de tenesmo. Então, as retites, as inflamações do reto, sejam elas por infecção, por bactérias, por outros quadros, podem levar a uma sensação de tenesmo. E, normalmente, as retites vão se manifestar com quadros de diarreia, às vezes com eliminação de muco, eliminação de secreção ou, às vezes, até sangramento. Agora, o que mais que pode alterar ali, gerando essa sensação de que tem fezes no reto? Nessa região aqui, nós estamos vendo alguns vasos de sangue, que são os vasos do plexo hemorroidário. Pessoas que desenvolvem hemorroidas, ou seja, têm um aumento desse plexo ou uma perda de sustentação, podem levar a uma irritação local. Então, uma pessoa que tem doença hemorroidária, tem problemas de hemorroidas, podem irritar essa região, dando uma sensação de fezes. Mas por que isso? Porque, para o nosso organismo, essa linha pectina é capaz de diferenciar o quê? Que existe alguma coisa ali. Para o nosso organismo, para o nosso sistema nervoso, o que é aquilo? São fezes. Qualquer coisa que encosta ali na região, vai levar a uma sensação de que existem fezes na região. E é por isso que, muitas vezes, durante um exame de toque retal, a pessoa sente uma sensação de que tem fezes ali na região que está precisando evacuar. A mesma coisa vai acontecer na prática do sexo anal. Muitas vezes, a pessoa vai relatar que o que ela sente? Como se fosse um desejo evacuatório. Então, qualquer coisa que estimule essa região, pode levar a sensação de que está precisando evacuar. Uma pessoa que tem hemorroidas, essas hemorroidas internas, elas ficam inchadas, ficam tocando aquela região e podem dar a sensação de tenismo. Além disso, qualquer outro quadro que irrite isso pode causar, como eu falei. Então, no caso, as papilas hipertróficas, que são inchaços internos ali da região, que com o tempo vão formando tipo uma bolinha ali, podem causar a sensação de tenismo. As fissuras anais, a fissura normalmente vai acometer essa região da borda anal até a linha pectínia, irritando a região, podendo dar a sensação de tenismo. As fístulas também podem? Podem. Qualquer quadro que irrite ali a região. Agora, existe uma outra situação que vai levar a um quadro de tenismo. Quer saber qual é? Os procedimentos na região do ânus. Então, quem já acompanha aqui o canal, já viu que existe um tratamento de hemorroidas que se chama ligadura elástica. É um tratamento de consultório que, em geral, não é associado à dor, mas dá muito essa sensação de vontade de evacuar. Dá muita sensação de tenismo. Por quê? A gente vai colocar uma borrachinha puxando a hemorroida, estrangulando a hemorroida interna, que vai estar mais ou menos nessa região, e isso leva a uma irritação da região da linha pectínia, causando uma sensação de tenismo. Agora, é muito melhor um tenismo do que dor. Então, esse procedimento, em geral, é muito mais bem tolerado do que uma cirurgia. Calma, se você for comentar que sentiu dor na ligadura, eu sei que muita gente sente dor, gente. Especialmente as ligaduras que são baixas. Toda vez que eu falo do tenismo, alguém fala que sentiu dor. Pode causar dor, mas isso é a exceção e não a regra, tá bom? Agora, o que mais que pode causar tenismo também, gente? É o câncer. O câncer de reto, por exemplo, se for um câncer de reto baixo, um câncer de ânus tocando aquela região, pode dar a sensação de tenismo também. Não vai causar irritação? Não vai tocar na linha pectínia? Então, pode causar a sensação de tenismo. Então, gente, o que é importante pra levar pra casa? O tenismo, ele pode ser real ou uma sensação falsa de que existem fezes ali. Ele é muito desconfortável, mas o primeiro passo pra gente tratar é saber a causa. É um problema da região do ânus? É uma alteração de sensibilidade? É uma inflamação? A gente tratando a causa, a gente vai conseguir resolver o tenismo. Mas é muito importante identificar, porque como eu falei, hemorróides, fissuras, papilas, mas também o câncer, podem causar a sensação de tenismo. E os procedimentos? Quem já fez uma cirurgia de hemorróide pode sentir dor, pode sentir tenismo. Quem já fez ligadura elástica? Procedimentos dessa região podem levar a esses quadros. Espero que tenha ficado simples de entender. Eu quis trazer pra vocês aqui um modelo exatamente pra explicar por que que gera essa sensação. Existem diversos quadros. Tem muitos outros que podem causar isso também, mas esses são os principais. Se o vídeo ajudou, lembra de curtir, gente. Clica no joinha, ajuda a compartilhar. Isso aumenta o alcance dos vídeos e com isso a gente ajuda muito mais pessoas. Te convido a conhecer meu site. Toda semana eu posto pra vocês textos de qualidade sobre saúde intestinal e também os principais problemas da região do ânus e do reto. Você merece tudo de bom e até a próxima.